Depois de quase 11 horas de sabatina, Flávio Dino é aprovado para o STF e Paulo Gonê para a Procuradoria-Geral da República. Polícia Federal realiza operação para identificar os invasores do perfil da primeira-dama em uma rede social. Tarifa dos trens e metrô em São Paulo terá reajuste, vai para R$ 5,00 a partir de janeiro. E no futebol, o FIFA anuncia três finalistas ao prêmio The Best de melhor jogador do mundo. O Brasil News da Rede Brasil de televisão está começando. O Senado aprovou Flávio Dino para o STF e Paulo Gonê para a Procuradoria-Geral da República. Indicados pelo presidente Lula, o ministro da Justiça, Flávio Dino, e o Procurador-Geral Eleitoral Interino, Paulo Gonê, foram aprovados na noite desta quarta-feira pelo Plenário do Senado para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal e para o comando da Procuradoria-Geral da República, respectivamente. A votação foi concluída por volta das nove e meia da noite. Votaram sim 47 senadores, não 31 senadores, duas abstenções. Está aprovada a indicação do senhor Flávio Dino de Castro e Costa para exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Votaram sim 65 senadores, não 11 senadores, uma abstenção. Está aprovada a indicação do senhor Paulo Gustavo Gonê Branco para exercer o cargo de Procurador-Geral da República. Desde a redemocratização, apenas André Mendonça, indicado por Jair Bolsonaro, havia recebido mais votos contrários do que Dino, 32. Após o resultado, o ministro Alexandre de Moraes parabenizou seus novos colegas no judiciário. O senador Randolfo Rodrigues comemorou a aprovação de Dino, enaltecendo sua trajetória. Como juiz federal, como senador da República, como ministro da Justiça, como presidente da Embratul, enfim, o desempenho dele mostra que ele será um ministro do Supremo Tribunal Federal com razões de sobra para todos nós brasileiros nos orgulharmos. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou que a Constituição e os direitos que ela garante ganham um grande defensor com o Dino no STF. Já a oposição lamentou. E não se separa um homem das suas convicções. O Dino comunista é o Dino comunista. O recado é para 2026. Nós precisamos trazer mais senadores conservadores em 2026. O recado não é para agora. É para 2026. Então, fica aí anotado, um bora. Parabéns aos guerreiros que fizeram o dever de casa aqui. Nós não nos curvamos. Bora lá. E um dia triste para o Brasil, muitos brasileiros foram às ruas, se manifestaram nas redes sociais, pessoalmente. Foi abordado em Rondônia, aqui em Brasília, onde passava. Havia uma preocupação com relação à indicação de Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal. A presidente do PT, Glaise Hoffmann, e o ex-ministro, Ricardo Lewandowski, não irão substituir Flávio Dino no Ministério da Justiça. Líder do governo no Senado, Jax Wagner, do PT da Bahia, descartou a nomeação de Ricardo Lewandowski, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, para o Ministério da Justiça após a saída de Flávio Dino da pasta. O senador sinalizou que o presidente Lula ainda não decidiu quem vai indicar para o comando do ministério, mas disse saber que não vai ser um ministro, nem Lewandowski, nem a presidente do PT, Glaise Hoffmann, além dele próprio. Lewandowski era um dos principais cotados para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, com a saída de Dino, e chegou a ser sondado por interlocutores de Lula, mas sinalizou às pessoas próximas que não têm interesse na função. Glaise Hoffmann também disse a interlocutores que deve permanecer à frente do partido durante as eleições do próximo ano, eliminando as especulações sobre ir para alguma pasta neste momento. Na busca por uma mulher para a justiça, o nome da ministra do Planejamento, Simone Tebbit, também foi ventilado nos bastidores, mas logo descartado. Dino indicou que gostaria de tomar posse no STF ainda neste ano. Já o presidente da corte, ministro Luiz Roberto Barroso, quer que seja apenas depois do carnaval, em meados de fevereiro. Durante o discurso do G20, nesta quinta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou em tributar a riqueza e aumentar gastos para combater a desigualdade. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participou do evento de abertura na trilha financeira do G20, no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Ele falou que os países em desenvolvimento buscam uma agenda ambiciosa, o que inclui a tributação da riqueza. Ouvimos vozes cada vez mais altas do sul global e da sociedade civil, exigindo uma agenda fiscal internacional mais ambiciosa, incluindo a tributação da riqueza, maior transparência e outras soluções para fazer com que os mais ricos do mundo paguem a sua justa contribuição em impostos. Para ele, é necessário reforçar a cooperação na reforma tributária. Vindo de um processo de reforma tributária no Brasil, tenho uma convicção particularmente forte sobre a necessidade de reforçar a cooperação global nessa área. Haddad contou que as questões do setor financeiro e a agenda de parceria global para a inclusão financeira ficarão por conta do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que discursará amanhã. Na segunda-feira, o Brasil iniciou a agenda de trabalho à frente do G20, grupo das maiores economias do mundo e formado por 19 países. A presidência rotativa vai de dezembro de 2023 a novembro de 2024. A Zona Franca de Manaus é motivo de impasse entre a Câmara dos Deputados e o Senado na discussão sobre a reforma tributária, o que pode adiar a votação para a semana que vem. Segundo informações iniciais de parlamentares, não há acordo para a supressão de trechos incluídos pelo senador Eduardo Braga. Secretários estaduais de Fazenda defendem a retirada do trecho que isenta de impostos à importação de petróleo, combustíveis e lubrificantes por empresas da Zona Franca de Manaus. O benefício também vale para as demais áreas de livre comércio da Amazônia. De acordo com uma carta enviada à Câmara no último dia 7 de dezembro, o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, com o Cefaz, estima que o dispositivo traria perdas de 20% a 30% do total a ser arrecadado com o novo Imposto sobre Valor Agregado, o IVA. O secretário estadual de Fazenda do Amazonas, mesmo estado de Eduardo Braga, não assinou o documento. Os representantes de Rondônia e Amapá também não. O temor do Concefaz é que esse tipo de produto seja importado pela Zona Franca e consumido no resto do país. O Concefaz teme também que a produção de combustíveis no Brasil seja desestimulada. No documento, os secretários dizem que o dispositivo representará a consolidação de uma enorme diferença competitiva entre as empresas que importarão combustíveis para comercialização no mercado interno em face daquelas que reduzirão no país. O Supremo Tribunal Federal prorrogou o prazo de pagamento da dívida pública de Minas Gerais. Agora, o Estado terá 120 dias para aderir ao regime de recuperação fiscal. O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, decidiu prorrogar por 120 dias o prazo para o Estado de Minas Gerais aderir ao regime de recuperação fiscal para renegociar dívidas com a União. O magistrado atendeu a um pedido do governador de Minas, Romeu Zema, e do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Tadeu Martins Leite. Minas deve cerca de R$ 160 bilhões à União. O regime de recuperação fiscal é um programa do governo federal para negociar as contas de Estados endividados. Conforme o governo mineiro, sem a adesão ao regime de recuperação fiscal, o Estado deverá arcar com R$ 18 bilhões da dívida só em 2024. Aderindo ao programa, o montante cai para R$ 4 bilhões. Em entrevista coletiva, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fez agradecimentos ao governo federal. Eu quero agradecer o ministro Fernando Haddad, o advogado-geral da União Jorge Messias, o próprio presidente Lula, por esse gesto a Minas Gerais de concordar com a prorrogação desse prazo. E cumprimentar a sensibilidade do ministro Cássio Nunes Marques, que permitiu esta prorrogação para que Estado de Minas e União possam sentar agora e encontrar uma alternativa que seja uma alternativa sustentável. E o Congresso derrubou em sessão conjunta nesta tarde o veto integral do presidente Lula ao texto que renova até 2027 a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia que empregam quase 9 milhões de pessoas. Quem tem mais detalhes é o nosso comentarista Ney Gonçalves Dias. O Congresso Nacional aprovou a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia, levando em consideração que esses setores são os que mais empregam e com isso eles incentivam não só a manutenção dos empregos, mas o aumento dos empregos. Então era de 20 e passou para 5. Agora, então não paga o total, paga menos. O presidente Lula disse que não, vetou todo o projeto. O projeto volta para o Congresso. Acontece que o governo, através do ministro Fernando Andrade, disse, não, nós temos um projeto alternativo, falou para o presidente, olha, vamos apresentar. Só que o negócio não aconteceu com a rapidez desejada e nós chegamos no fim do ano e a coisa não andava. Quer dizer, foi meio imprudente deixar a coisa chegar até esse ponto. De qualquer forma, as pessoas que conversaram com o Haddad viram, ah, o projeto do Haddad não é muito correto. O que o Haddad diz? O Haddad diz o seguinte, que o projeto é inconstitucional e que fere a reforma da Previdência. Então resta ao governo agora, porque liquida a questão, agora resta ao governo o seguinte, judicializar. Os políticos reclamam que o Supremo se mexe na política, mas qualquer problema eles vão lá no Supremo. Então o governo vai chegar no Supremo e dizer, oh, Supremo, vamos lá esse negócio do Congresso, porque é inconstitucional, porque isso fere a reforma da Previdência. Pois bem, acontece que até o que o Supremo julgue esse negócio, diga sim ou não, 2024 prevalece o que o Congresso vai vetar hoje. Então, o Congresso vetou, o Congresso derrotou o veto do presidente. O projeto fica original. Em 1924 funciona normalmente. Os 17 setores da economia que mais se empregam vão poder diminuir o pagamento da folha de pagamento até 2027, ou seja, até que o Supremo decida. E a seguir, Polícia Federal realiza a operação para identificar os invasores do perfil da primeira dama em uma rede social. E a cada cinco minutos e meio, um cidadão é roubado no centro da cidade de São Paulo. O Brasil News vai para um rápido intervalo. Nós voltamos já, já. Fica com a gente.